E aí, cara, tudo bem? Beleza! Prazer! Prazer é meu! Beleza! Tá escondida aqui, tá ali! Peraí que eu vou lá! Peraí que eu vou lá! Ixi! Não passa aqui! Não passa aqui! Você nem ia vir com o meu Fusca, que você vê! Eu e a Carla aqui, ó! Tô curtindo aqui a Rita ali, ó! Como é que a Rita ali? A Rita ali tá bagunçada! Cheia de armários! Legal essa pintura! É, nós estamos aí! Nossa casinha é a Rita agora! Pessoal, olha que show onde nós estamos hoje! A bordo do Macombi Safari, do pessoal da família Pé no Barro, muito legal! Esse é o Marco! E aí, Marco, beleza? O pessoal consegue mais com o Marco velho agora? O Marco velho! O Marco velho! Pegou da trilha! É! E o Marco veio resgatar a gente aqui na oficina hoje! É, o nosso motor vai demorar mais uns dois, três dias! Aí a gente já falou pra ele que vai ficar uns quatro meses lá na casa dele, mas é coisa rápida, não tem problema nenhum! Então ele veio resgatar a gente aí! E vamos dar uma volta de safári! E essa aqui é a safári do Marco, que é muito linda! Não, olha quanto espaço, minha gente! Meu Deus do céu, isso aqui é tudo de bom! É! Está em pé, não é isso? Eu diria que assim, a nossa casinha é uma kitnet, no caso aqui comparando, é um apartamento Apartamento de luxo! Maravilhoso! Maravilha! Vamos nessa! Vamos lá! É a segunda vez que eu ando numa safári! É! Ó, tá vendo? Às vezes tem que olhar aqui, ó! Assim, a ponta, né? Ponta! Porque ela é mais pra lá, né? É isso! Tem que pegar as manhas, né? E aqui, ó! Em cima, né? É! E aqui o bolso é pegar o tal, não deixa ela dar um trânsito! Sim! E aí, como é que ficou a ponta? Nossa! 100%! A gente foi dar uma volta, os dois primeiros sinaleiros que nós paramos, eu falei pra cá assim, nossa, morreu o motor! Aí eu dei uma aceleradinha, não, não morreu! Tá tão redondinho, não vibra, não faz barulho! Nossa! Ficou bom o serviço, né? Ficou muito bom! Valeu a espera, Fossa! Show de bola! Como é que é o motorzinho dela? Mostra aí pra gente! Aí! O motorzinho Voxer injetado, tudo novinho! Foi tudo novo, tudo trocado, a única coisa que manteve foi o comando de válvulas que estava perfeito, o resto é tudo novo! Só alegria agora! Só alegria! Agora é botar o pé na estrada, hein? Tem que rodar alguns quilômetros, volta pra trocar o óleo? Ah, nem acredito! Muito bom! Isso aí foi... Presentão! Vai, foi! Vai permitir que a gente agora viagem tranquilo, sem esquentar a cabeça, ah, será que esse motor vai quebrar? E é sempre assim, é quando a gente está no desespero e diz, putz, o que é que nós vamos fazer esse motor quebrar? Aparece um anjo... Bom, agora dá pra fazer uma viagem até... Ah, agora é... Até onde a imaginação levar! E a primeirinha? Primeirinha daqui, eu acho... A gente vai decidir hoje à noite, né? É, hoje à noite nós assistimos, mas eu acho que nós vamos... Não, a primeira marcha que dava a escapou! Ah! Entendi a primeira viagem! Não, agora tá legal, tá legal! Não escapou! Deu uma escapadica! Ah, então é... Mas é que teria que abrir a caixa... E aí? Mas não, é uma coisa assim, é lá uma vez ou outra que acontece, então... Agora, é... Convencer o pessoal da família Pé no Barro a ir conosco! É! Vocês têm que ter a coragem... Convencer, você não precisa convencer, a gente só precisa do tempo! É só um tempinho que vocês vão estar com a gente aí! Eu falei pra Adriana antes, tem que marcar uma data! Marca uma data e faça! E vai! Depois as coisas se encaixam! É isso aí! É isso aí! É isso aí! Tchau! 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 A Carla tá de aniversário hoje, é isso? Quem? Quem tá de aniversário? Tô tentando dar uma olhada aqui do Mundo em Verde Amarelo. Carla, tá por aí, Carla? Não sei se ela tá aí. Cadê a Carla do Mundo em Verde Amarelo? Olha a Carla aí. Alemão Crazy. Olha a Carla aí. Acho que ele quer que você só te avisar que a Carla está aqui assistindo. Ah, beleza. E a Carla tá de aniversário hoje. Ou hoje é sua semana. Agora eu entendi. Certa um bolo aí e come pra ela. Carla, meus parabéns! 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 Parabéns que tá dando parabéns aqui. Muito carotinho! Ó, o pessoal cantando parabéns aqui pra Carla e pra Marcelo. Pra Carla, né? É, pra Carla, velho. O pessoal cantando parabéns pra Carla aqui ao vivo lá do... Ah, muito legal! Turismo Pé de Chinelo, Virando o Mundo, a Carla Matera, todo mundo! Sarabatera! Gente, Sarabatera! Graças ao Marco que mandou só 5 mil mensagens no meu aniversário! Bacana, bacana mesmo! É bem isso, é bem uma família, é muito bacana isso! Aqui, ó, estamos assistindo! Ó, vamos lá que a Adriana já chamou, ela já deve estar nos xingando. Ixi, quando chama com nome e segundo nome, assim, é grave. Eu falei carnoso. Putz! Bom, se der uma digestão, tem esse remedinho aqui pra tomar, tá? Isso aqui mandaram pra gente, ó. Serve pra auxiliar na digestão. Tá bom. A Adriana está fazendo uma campanha forte pra acabar com o meu vício de coca. Isso. Então hoje temos... Limonada. Limonada. O que foi suco de maracujá, né? Sim. Tudo natural. Vejam que eu estou ficando saudável na marra, né? As famílias ficam no barro assim só. Ó, o Marco voltou, ele tava com medo, mas criou coragem agora. Você tá bem longe. Isso. Distância de segurança. Eu não vou filmar a Fernanda, que chegou atrasada aqui e tá comendo agora. E todo mundo tá pegando no pé dela, porque ela fez um pratinho meio caminhoneiro. Tá que sacanagem, amor? Mas nem é tanto assim, nem é. Pra quem não sabe, a Adriana tem o programa Masterchef na Safari, né, Adriana? Safari Masterchef. É. Essa é a vantagem do Safari, né? Já fiz até pão de linguiça na Safari. Coisa boa. Foi bem legal essa passagem aqui do Marcelo e da Carla, que vieram aqui em casa. Vocês também estão convidados aí, quem quiser estiver passando por aqui. Pena que passa tão rápido. Passou rápido. Passou muito rápido. Vai ser, ainda há pouco, nós estávamos lá no quarto arrumando as nossas coisas, e eu, a Carla, e eu falei pra ela assim, putz, já tá me batendo aquela sensação ruim. É complicado, se a gente fica feliz porque vai pôr o pé na estrada, e fica triste porque tá deixando alguma coisa pra casa, é complicado. A gente sente falta. Tem algumas pessoas em especial que a gente sente falta, e a gente vai sentir falta pra vocês. Não, não sei. Bastante. A gente tem que combinar de fazer um trecho juntos, gente. Tem que sair alguma coisa. A família Pé do Barra, na verdade, começou com os vídeos de trilhas de moto, começou com os 4x4, que a gente faz bastante viagens. Na realidade, a gente começou fazendo viagens de tempra, né, pelo Brasil. E agora a gente tá fazendo com as viagens mais novas. Com a Safari. Com a Safari. Que ainda não tem nome. Em breve eles só ficam olhando. Que ainda não tem nome. É, não tem nome a Safari. Bota aí, o pessoal pode dar sugestão de novos, comentários do vídeo. A gente chama ela carinhosamente de Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida. Vamos dizer que é tão difícil cumprir datas. A gente nunca consegue. Mas você que está na estrada, a gente percebe que tudo aquilo que você mais ou menos planejou, acaba mudando. Muda, muda. Acalma mudando. Muda, porque aí alguém te convida e você vai pra casa ver alguém e mata. O patrocínio de combustível que é o mais difícil. O que mata todo mundo é o combustível. E esse negócio que eu falei de quem estiver passando por São Paulo, quiser, né, entrar em contato, de repente ficar aqui com a gente, passar um dia, né. É pensão completa, o valor da diária é super acessível. aceita permuta. Aceita permuta, é, né. Pega o telefone com vocês. Sim, sim. Ou também, agora eu estou no grupo também, dos viajantes de Kombi. Estou lá no... É só procurar lá o Marco Velho. Tá lá. Marco Velho. Marco Velho. Ou põe no comentário, no vídeo, né, também, manda mensagem pra você através dos comentários do vídeo. Ou manda um comentário no Porta dos Fundos, que ele participa lá também, não tem por lá nenhum. Faça uns vídeos lá também. Tem um sósia, tem um sósia viu lá. Tem um sósia lá, né. Obrigado. Obrigado mesmo, cara. Eu estou passando por aqui. E a gente está preparando, a gente está preparando um vídeo aí, que a gente vai postar esse final de semana, que vai ser... Ah, não, eu estou fazendo um vídeo que eu não estou fazendo. A Sara ficou bem contente com os parabéns. A Sara. Não vai conseguir a escavação. E é isso aí. Curtam, deixem o seu like, o seu gostei, o seu joinha. Compartirem com os amigos. E se você quer contribuir com o nosso projeto, acessa lá a nossa campanha no Apoia. Se é www.apoia.se barra mundo em verde amarelo. A partir de 5 reais, você já pode estar deixando a sua contribuição. Galera, e mesmo 5 reais nos ajuda muito. Então a gente conta com o apoio de vocês, valeu? É isso aí. Valeu. Tchau. 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 Tchau.